No luar No luar não há mais nada a dizer A não ser Que a gente precisa ver o luar No luar No luar não há mais nada a dizer A não ser Que a gente precisa ver o luar Que a gente precisa ver o luar Diz o vídeo popular Uma vez que existe Só é para ser visto Se a gente não ver não há Se a noite inventar Explosão Alvuz o vento e o luar O ouro da unidade Vem com a visão Doce e clarão sobre o mar Já que existe lua Já que existe lua Vai separar o aberto Que a gente precisa ver o luar No luar só interessa saber Onde está Onde está Que a gente precisa ver o luar No luar No luar No luar Que a gente precisa ver no ar No ar só interessa saber Onde está Que a gente precisa ver no ar Já que a gente precisa ver Onde está Que a gente precisa ver no ar No ar Que a gente precisa ver no ar Que a gente precisa ver no ar 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 No ar